empanada argentina. Ingredientes. 1 kg de farinha de trigo. 1 colher, sopa, de sal. 300 gramas de margarina amolecida. Óleo para untar. Uma gema para pincelar. Recheio. 2 colheres, sopa, de azeite. 1 cebola ralada. 2 dentes de alho amassados. 500 gramas de carne moída. 1 tomate sem sementes picado. 1 colher, chá, de cominho em pó. 3 colheres, chá, de sal. Modo de preparo. Em uma tigela, coloque a farinha, o sal e a margarina, misturando com os dedos até formar uma farofa. Adicione a água morna, aos poucos, até a massa ficar homogênea e desgrudar das mãos. Reserve. Para o recheio, em uma panela, em fogo médio, aqueça o azeite e doure a cebola, o alho e a carne até secar toda a água. Adicione o tomate, o cominho, o sal e refogue por 5 minutos. Reserve. Abra a massa com um rolo e corte em discos, com um cortador ou com a boca de um copo. Coloque o recheio e feche toda a borda trançando a massa. Transfira para uma forma untada, pincele com a gema e leve ao forno médio, pré-aquecido, por 20 minutos ou até dourar. Retire do forno, deixe amornar e sirva. E aí, gostou dessa receita? Deixe seu like e se inscreva no canal. Abaixo na descrição tem nossas redes sociais. Qual receita você quer ver aqui no canal? Comente bastante e compartilhe o vídeo. Que emoji essa receita merece? Deixe nos comentários. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.